E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Cleguita Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas músicas aí do Natsu na versão forró no violão Eu tive essa ideia graças a um cliente que pediu uma música do Natsu, né, na versão forró no violão Tá bom galera? E lembrando, se você quiser pedir alguma aula específica é só chamar nesse número aqui qualquer aula que você quiser aprender no violão é só chamar nesse número que qualquer aula custa apenas 20 reais e ele pediu uma música do Natsu no forró no violão e eu acabei de fazer pra ele e eu tive essa ideia de fazer também aqui para o canal Tá bom galera? Então vamos lá Lembrando que o pacotão Cleguita já está apenas R$4,99 e comprando também pelo ensinamento que está aparecendo aqui na tela você vai entrar em um grupo onde você vai ganhar de graça um curso de forró no violão De graça, viu galera? Então no grupo você vai receber de graça esse curso aí de forró no violão é só atingir uma metazinha aí de R$300,00 para um equipamento aqui para montagem de um equipamento de um equipamento que já está aqui comigo, tá bom? E atingindo essa meta todo mundo que estiver nesse grupo vai ganhar um curso de forró no violão de graça Se você já comprou, cara ajuda a gente aí compre apenas R$5,00 para estar nesse grupo aí você recebe esse material aí que é ótimo para violão, tá bom? Para você que quer se avançar no violão tem muita música boa e muita dica legal aí que eu mesmo fiz aí para vocês, tá bom? Então vamos lá Eu vou começar com essa aqui mais famosinha, ó galera Lembrando que é forró no violão Então pense só, né? Antes de você amarecer Na noite eu tava de porra de mim Eu senti o meu amor no passado Mas não tinha do meu lado Mas não era assim Se quer procurar, procurar Se quer na minha vasculha Se não me empelgar Se eu tivesse que perdurar Seria você Se não me empelgar Uma amiga não Uma filha É galera Desculpa, eu não sei cantar Todo mundo sabe quem é inscrito aqui no canal Convido se você não é Seja inscrito aí no canal Deixa um like Porque aqui você vai aprender a tocar violão Não ligue pro meu jeito de cantar não Que eu canto errado de maré Até esqueci o refrão Se eu tivesse que perdurar Seria você Comprar uma filha sua Se eu tivesse que perdurar Eu não te importaria Com nada nessa vida Que eu não te importaria Então essa aí é a primeira obra Tem aqui essa obra Tá preocupado o que eu vou falar Eu te invulgar e te largar E vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se a gente tem medo De jogar de mim Que eu chamo de sonha Já que eu queria Já que você não quer sair Como mulher que gosta Já que você não quer sair Como mulher que gosta Falaria que a culpa é nossa Então tem aqui essa Se eu tivesse que perdurar Se você não quer sair Se você não quer sair Já que você não quer sair Como mulher que gosta Falaria que a culpa é nossa Então tem esse sol, estão duas músicas aí galera Também aquela lá Minha cultura tá fazendo rio E você nem aí Caiu no lugar e não consigo dormir Esperando você voltar Gancei de ficar em casa E farei um bar Garçom desando o país E se montando com minha camada Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga e conta pra mim, tá com o pai Manda um zap e mensagem no Facebook Com redes sociais Desculpa os meus erros aí, viu galera? Mas é mais ou menos isso aí Peguei aqui só o ritmo de Vaneirão Tá bom, Vaneirão? Só o ritmo de Vaneirão pra trocar essa lista Tá bom? Vamos finalizar com essa aqui, galera? Não é do nada, isso é do mais Ele caiu Ele caiu Cinco da manhã, um dia amanhecendo Minha pista ainda tem cavalo com o levo O leitor de ideia já foi o terceiro Não vou pra lá entender Procura do ar é pra ligar pra ela Vem sabendo que ela não vai aprender Eu tô na vaquejada mas pra mentir nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando recorre a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Da da queixada e chorei Contra a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Bom galera, se você gostou Posso fazer mais vídeos assim Ou pegar outro estilo e colocar no forró É vocês que mandam, é só deixar aqui nos comentários Se você gostou, deixa um like, se inscreva aí no canal E compre um pacotão pra você ganhar um curso de graça de violão Se você pulou e não sabe desse curso de graça É só voltar lá no início do vídeo pra você dar uma conferida Beleza galera, tamo junto e valeu!